O cara vai se dar, Tiringa. Eu quero ver tu matar o cara, Tiringa. O cara é brabo, é isso aí, ó. Ele tá aqui do lado? O cara vai se matar o cara, Tiringa. O cara tá com o mic aberto, vamos escutar. Receba, caralho! Se fodeu. Será que descer? Será que descer? E foi, foi lobby, mano, é pra ele. Tá achando que a vida é um morango? Respeita, tropa, respeita. Nós morre, mas nós mata também. Que onda é essa, meu irmão? É, aqui é uma bomba. Eu posso perder a vida. Mas eu também vou levar a sua. O lado aí, ó, no muro. Fechou, subiu, subiu, vem atrás de mim. Fica aqui nadinha. Mas que porra é essa? Peguei na bomba de novo. Ô, velhinho, é tu, mané? Fala aí, velhinho. Fala, meu mano. Tu quer o mozão, doido? Cadê ele? Eu... Tô não, tô não. Ah, mas... Não sei como é que uma bomba dessa aí, Vara. Não, pô, eu atirei no chão aqui, ó. No corredor. No chão? É. Manda um salve pra live. Manda um salve pra live aí. É de quem é? Qual é a live? Luquinha Mods, no YouTube. Beleza, beleza. Valeu, Luquinha Mods. Passa lá, passa lá, mano. Chega! Já tá longe ali, viu o squad aqui, ó. Cuidado. Eu roubei ele, mano. Ataca aqueles dois com lança. Chega! Será que vai? Não ouvi, Luquinha. Mano, o cara tá de naipa. Para, pô. Toma um birico aí, doido. Tu não quer tomar birico não, rapaziada. Watch out. Tem hora de não arruxar, mano. Avança. Derrubou um lá, derrubou um lá. Tem hora de não arruxar, cara. Eu derrubo um pra mim. Vai derrubou um lá. Eu ainda derrubou outro. Pegou aqui? Não, peguei ainda não, peguei ainda não Beleza, beleza Tô uxando, mano, tem um aqui Acho que eu vou fazer um suicida neles, hein Homem-bomba Homem-bomba nesse? Vem então, levanta aí Cuidado 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 Peguei um É três aqui, pô O melhor do mundo Obrigado, meu Deus Rapaz Relaxa que aqui é o Homem-bomba Não tem pra ninguém, tropa Tá tudo sob controle, minha tropa Homem-bomba na situação Essa bombinha é muito roubada, velho Tá com bomba aí, velho Já negociou, acabou Acabou? É só um tiro Tocou em 24 agora Mas tá competindo Tá com 11 aqui Eu tô com 9 Tô com... Duas Duas skills de bomba O que é que tá matando? Quatro? É o 3, mano Marquei o 3 pra nós, mano Vai morrer, hein Tô falando Cuidado Marquei a local Cuidado Cuidado Quiringa vai morrer também, ó Vai ficar as quilos pra mim Beber algo, eu preciso beber algo nessa situação Cuidado 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 Marquei a local Ela tá do outro lado, velho Agora deu ruim aqui, velho Puxa não, Tiringa, eu não vou pra aí, não Eu tô bem ralpado, o cara tá bem ralpado Caramba, eu acho que ele foi feita Por que? Eu tô feita Olha isso É minha real preocupação É minha real preocupação Nesse exato momento Ué, mano, os cara tá por aqui Cuidado Vou pegar a safe aqui, doido Ah, mano, o que é sempre faz uma coisa? Ah, mano, o que é sempre faz uma coisa? É esse cara que matou três É esse cara que matou três Ai, Calica É Se a Tiringa morrer Depois eu mata os cara Se tivesse uma bomba daquela Pra matar oito de bomba, mano Tivesse uma bomba daquela É É É É É É Tô vendo. Onde é o cara, Luquinha? Cara, bote isso ali, velho. Aí foi mais um que eu matava aqui. Mano, 3x eu sou muito ruim na sniper, velho. Não tem como não, mano.